Cerca de 60 milhões de brasileiros são atendidos hoje pelo Sistema Único de Assistência Social. Em todo o país, são mais de 7 mil unidades de assistência social, 78% a mais que há 5 anos. Os dados foram divulgados hoje. Atualmente, o sistema atende quase um terço da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas. Entre as ações do SUAS, está a prevenção com os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e o atendimento de quem já teve os direitos violados, com os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, o CREAS. O CREAS e o CREAS são serviços de proteção básica que contribuem para prevenir situação de risco social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, considerados como uma porta de entrada para os programas sociais. Cosme veio até o CREAS, em Brasília, buscar orientação sobre uma situação de violência na família. Ele diz que aqui encontrou o que precisava. A gente procurou os psicólogos daqui. É melhor buscar um auxílio, uma orientação, do que fazer as coisas agindo pelo impulso. A proteção básica está presente em mais de 5.200 municípios. São 7.475 CRAS em todo o país. Mais de 670 deles foram criados no ano passado, um aumento de quase 10%. Já no caso dos Centros Especializados de Assistência Social, o número de unidades passou de 2 mil. Um aumento de mais de 30% em um ano. O nosso desafio é atingir a totalidade, a integralidade dos 5.565 municípios brasileiros e depois atingir a cobertura. É que a proporção entre a oferta de serviços e a demanda nas grandes cidades, nas capitais e na maioria das metrópoles. O Censo 2011 do SUAS, divulgado nesta quinta-feira, traz ainda informações sobre as unidades que atendem a população que vive nas ruas. Em dois anos, 90 centros foram criados e eles estão presentes em todas as regiões do país. Todas as ações da política de assistência social compõem o Plano Brasil Sem Miséria, porque o foco do seu atendimento é população de vulnerabilidade, é população com direito violado e, portanto, é população extremamente pobre ou população pobre que não tem acesso a bens, serviços, riquezas e a ideia é inseri-las nessas ofertas.